Música Bom dia meus amigos do Youtube Bom dia, boa tarde Um bom início, bom meio, bom fim de semana A todos vocês Hoje é sexta-feira, 14 de dezembro de 2018 Quando é aproximadamente umas 10h40 Da manhã E Pra quem está acompanhando os vídeos Aonde eu estou Ensinando Explicando Como fazer a impermeabilização de caixas d'água No prédio, foi criado na playlist Hoje eu vim Liberar A água O produto foi aplicado ontem Antes de ontem foi aplicado o primeiro produto Tá Ontem nós voltamos aqui E aplicamos o produto final Que é o produto com fibras e realmente o produto Ele tem uma fibra Vou deixar a foto do lado E O produto pessoal Foi aplicado Inclusive aqui nós temos um pouco d'água E minha esposa Até Experimentou água Perguntei se tem algum outro experimento Ela falou que não Tá com gosto de água Bom E o produto é o seguinte Eu falei pra ela Tenta retirar o produto Com a unha Tenta retirar Descascar É um bom sinal que o produto Ele não está desfazendo Certo? Quando a gente encarga Quando a gente encarga a unha dele O que ele faz? Ele meio que quer A primeira vez ele volta É uma borracha Virou uma borracha Né? Aproximar a câmera Gente Mostra o pessoal Como é que ficou Essas partes que ele não secar É um local abafado Um local que vai secar Mesmo ele vai durar de secar Mas nada impede Que eu venha a liberar essa água Né? Nós temos duas caixas aqui Aí do lado Onde minha esposa está filmando Ele tem uma outra caixa Tá? Que tem uma parede Que divide as duas caixas E nós vamos liberar essa água Só que antes de eu liberar essa água O que eu vou fazer? Eu vou Substituir essa torneira de pó Que inclusive ela foi amarrada aqui Então eu amarrei ela Por conta disso mesmo Porque ela está Tá vazando Né? Eu até passei pra Pra síndica Do prédio Do condomínio Pra ela poder É Adquirir duas torneiras de pó Pra gente fazer a troca Tanto nessa caixa Quanto na outra A gente já faz um trabalho Completo, né? E nós vamos fazer a troca Na torneira de pó E aí em seguida Eu vou liberar primeiro essa caixa Pessoal 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 Mas eu cliquei aqui O anel Abafado Fechado E não tem como fazer Né? O vídeo Sem ter esse eco Tá bom? Então nós vamos trocar Quando ele corre O processo é muito simples Tá? Eu recomendo meus amigos Que aqui Não sei se mas souber da rosa Pra que? Pra evitar que venha Entra água, né? E acabar causando Um peso ali Na boia E isso acabar Definindo o funcionamento Da mesma Então você passa Com a pilha da rosa E você Com o alicate de pressão Você pressiona Aqui, né? Segura Pra gente poder Rodar aqui A boia, né? Pessoal Foi feito Alguns vídeos Falando a respeito Dos procedimentos Uma vantagem Desse produto Que eu utilizei É que esse produto Ele Ele pode ser aplicado Em reservatório Só por esse Tá? Aqui nós temos Meus amigos Um redutor de pressão Eu posso deixar Eu posso retirar Eu vou deixar Porque isso também evita Danificar A tonelha de pó A pressão Aqui é muito forte E O bom desse produto É que ele pode ser aplicado Ele é Para ser aplicado Em reservatórios Como esse Tá? E não contamina A água De fato A água Não tem alteração Nenhuma Paulo, mas eu posso Utilizar as minhas águas? Pode, normalmente Só que é um reservatório De água Pessoal Tá? Eu recomendo Que a gente Aguarda nos dias Até essa água Ser consumida pela água Enquanto isso Você utiliza o filtro Tá? Importante A gente também não pode Garantir nada Se isso vai ter Um problema Ou impacto Não é? Ah, eu fico Mais sujo Do que a água Que a gente bebe Na torneira Tem dia Acho que não é não Então É complicado A copa vai Quebrando Mas amigo Eu vou soltar Aqui a torneira de boia Tá? Eu acho que aqui Eu vou ter que utilizar Uma outra chave Do negócio aqui Vou tentar retirar aqui Soltar aqui Pro vídeo não ficar muito não Eu já volto Ok? Bom pessoal Preciso descer lá Na barriga Para pegar uma chave Eu tenho tudo isso em casa Mas eu vou esquecer Que são coisas velhas Aí Sabe como é que é É bom A gente sempre prever Porque é remejeável E aqui Eu vou retirar Dessa forma assim Vou travar com a bolinha de pressão Com o grifo Vou retirar Pessoal É o seguinte Em situações como essa Eu sei que muitas vezes A pessoa Ela quer facilitar Ela quer fazer o que? Ela quer aplicar Algum desengripante Algum óleo Coisa do tipo Pessoal Eu recomendo que você Não coloque nada Que possa alterar Tanto é que a minha esposa Está descalço aí Eu estou com o meu sapato O sapato está limpo Tá? Isso aqui na verdade É para consumo humano Então você precisa ter Essa responsabilidade Eu não posso aplicar Nada aqui Que Talvez você falasse Mas Os pinguinhos de óleo Aqui A caixa que tem 20 mil litros 15 mil litros Não vai afetar Pessoal Não faça isso Você pode até aplicar Retira Aplica um pouquinho Olha Então você lava Essa peça E você colocar de volta Tá? Não devemos tratar Essas coisas De qualquer jeito Aqui eu vou passar Uma hora da rosta E dar para os amigos Ok? Aqui na verdade O problema Aqui não é nem na boia Pessoal O problema Está mais lá No registro mesmo Nossa Aqui está fechado Então você está pingando Não é? Mas eu resolvi trocar A boia Porque a boia Está se desfazendo Na mão da gente Então é importante Que você isola bem Isso aqui Isola bem Tá? Para evitar aí Que possa vazar Acabar desperdiçando A água Isso aqui Para você Que de repente As perguntas Se o ladrão Se por acaso Se está vazado Aqui Desse aqui Bom Aqui eu vou colocar novamente A minha luva de mosca Pessoal Esse é um trabalho Que a gente deve fazer É Obedecendo aí Todas as técnicas Os parâmetros Nos vídeos eu explico pessoal Que esse trabalho Não é um trabalho complicado Porém Se não for feito De acordo Você pode ter problemas Eu não posso aplicar O impermeabilizante Em uma parede Que ela já está Condenada Certo? Dessa forma aqui Aqui Eu vou colocar Meus olhos de boia Porque se eu aplicar Um produto Em uma parede Que já apresenta Pouca resistência Ela por si só Já está ruim O meu produto Não vai garantir A minha expectativa Em relação A qual que eu preciso fazer Então por essa razão É importante Você estudar O meu carro Mas se você aplicar O seu produto E não é qualquer produto Viu? Eu só vou soltar Que agora é mais fácil Porque se eu falo isso daí Não é qualquer produto Que você deve aplicar Tem que ser produto específico E nada que venha aí Alterar A qualidade da água Jamais Outra coisa, pessoal Vai dar rosca Você não pode passar demais Porque está filmando De repente você acaba até Esquecendo Se você fazer calor Você vai dar rosca Não entra Coisa velha com coisa nova Às vezes é pior mesmo Coisa velha com coisa nova É porque essa lua aqui Deve ter aqui Começa a falar coisa velha Coisa nova Eu começo a olhar Para nós dois Então Vamos ver se está certo Bom, aqui está certo Aqui eu vou segurar um pouco Aqui Vamos quebrar Porque o doce aqui Vai secando aqui Agora eu vou amassar Se você gostar Entendeu? Eu não sei o que é A forma aqui Eu não vou cortar o vídeo não Mas o que eu quero Que você acompanhe Trabalhe a gente Inclusive eu vou deixar O vídeo aí Para o vídeo depois Nessa playlist Falando o outro Que eu cobrei Para fazer esse trabalho Aqui, tá? Vou mostrar para vocês Até o checão Né, mulher? Vai tomar algo Para as crianças hoje? Para as crianças não Para mim Para eles Para eles Para eles Para o final do ano Não, mas o final do ano já é Não tem dezembro Já, eles é um natal Não é natal ainda? Aqui tá prometido Para mim Você me prometeu Essa semana Retrasada É só o pagamento dela Viu? Ela tá pagando A mentira também Viu, velho? Por quê? Trabalhou três dias aí Três dias Você me deu o dinheiro Aquele dia Você lembra, né? Para mim comprar Um sapato Para mim O que eu fiz Comprei para quem? Para a menina Para a menina Isso aí Se eu fosse te pagar Todo dia eu ganhei aqui Seria pouco de antes Que você faça para mim Nossa, hein? É uma declaração É uma declaração É uma declaração É uma declaração É pouco mesmo, meu filho Faço muito mesmo Eu posso falar Meus amigos É o seguinte Eu vou lá agora Liberar a água, tá? É, eu vou sair daqui Você vai ficar Você vai filmar para mim Ficar aqui? É, não é o tsunami Que vai passar aqui Não é só Filma para mim Tá bom? Eu vou descer lá Vai filmar para mim Essa água Caiu aí Vai ser quarto vídeo Oi? Vai ser quarto vídeo Como assim? Eu vou ficar segurando aqui Até descer a água aí Não precisa Você pode mandar o vídeo já? Aí eu vou descer Então eu estou para você Eu vou liberar a água primeiro Como você vai dar um toque para mim? Eu vou gritar lá de baixo Tá, parece que eu vou ouvir Não, vai abrir essa ali Tá bom Bom Então eu vou descer lá agora Tá? Foi instalada a móvel Mostra para a gente aqui em inverno Para os nossos internautas Acompanhar aí Ok? Olha lá, viu? O seu oi pareceu um oi de gato Certo, eu sou um gato Fala gato Não precisa precisar Precisa outra coisa aqui Bom, eu vou lá Eu vou lá agora Abre a água Tá, ensinado primeiro Ok? Depois eu vou voltar E fazer outra caixa também Tá certo? Então pode acordar o vídeo Eu já volto Você vai ficar filmando para a gente A caixa é cheia Eu vou ficar um pouco afastada Se eu tomar uma mulher Nessa cama Tchau Vou descer lá Vamos ver Vamos ver E aí Olha a água Tá, 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 tá Tchau, tchau 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 Bom pessoal Foi liberada a água, tá Deixa eu tirar esse pedacinho aqui Ah Já liberei também na imagem O Repetir doce Esse tem que ir para o atacamento No meio Vamos aguardar agora A caixa é cheia Ok E Vou passar para outra caixa Tá A tarde Vamos formar aqui Uma nova contenção Que foi isso aqui A caixa é cheia Tá bom E Toma Para quem acompanhou os meus vídeos Já estou aqui com uma caixa virada Tá, joia Vou tocar A torreia de guarda A outra caixa também Ok Depois vamos voltar para o coqueiro Conturando A caixa é cheia Já vamos dar uma volta Em volta da caixa Para conferir Né Se está do coqueiro No lado do lado do lado A menos Que está uma batalha De torrada Para a gente ter Para a gente ter O produto Só lembrando que aqui Tudo que foi feito Foi feito Baseado Nas informações Do comunicante Ok E dentro do conhecimento Que o pessoal Tem que ter Tá, joia Pessoal Um abraço a todos Se inscreva no canal Ative o sininho E acompanhe todos os vídeos Que foram feitas a obra Do que é uma premisse O nome é Enfermeralizando Para a gente dar No sério Tá bom Então vamos dar uma graça Para a caixa Vamos partir para a outra Tá E a tarde Vou valer o vídeo Para finalizar Para encerrar É o mais acertado Para o nosso trabalho Aqui nessa obra Valeu Um abraço a todos A aboração Maravilhoso E na galera Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau